Amigos, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esses ícones personalizados no Android de duas formas muito simples, com dois aplicativos incríveis. Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karan Nogueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canalzinho lindo. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo super rápido, super simples, mostrar pra vocês as duas melhores formas de você criar ícones personalizados para o seu celular Android. É muito simples, real oficial, e vou mostrar em dois aplicativos diferentes. Então, se você gosta de dicas de personalização, já deixa o seu like, te inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque aqui no canal tem vídeo todos os dias, 19 horas, com muita dica incrível para o seu celular. E me conta aqui quais são as próximas dicas que vocês querem ver aqui no canal, tá bem? Então tá bem. Bora, eu vou mostrar pra vocês. É, tipo, muito simples. Vou começar, gente, fazendo a personalização dos ícones com um aplicativo que é o meu favorito atualmente, que é o My Icon. Ele é muito incrível, tem algumas propagandas. Além de você fazer os ícones personalizados, você ainda tem a opção de ter vários temas já pré-selecionados e pré-prontos aqui. É só você instalar. Ó, por exemplo, esse daqui e tudo mais. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre eles, ensino-se aos temas e tudo mais. Eu vou deixar aqui no card, caso você queira ver depois desse vídeo, tá? Porém, o My Icon não é em todo celular que funciona, sabe? Em alguns celulares, ele simplesmente se recusa a ser instalado. Vou ensinar pra vocês aqui e depois vou ensinar um outro método também, que é muito simples. Vou vir aqui, ó, em personalizar. Tem a propaganda. E aí, olha, é só você tocar aqui no maisinho e escolher qual é a cara do ícone que você quer dar, por exemplo, essa daqui. Aumenta ou diminui. Dá um certinho aqui embaixo. E aí, olha, é só você escolher um aplicativo aqui para vincular essa imagem, por exemplo, o AliExpress. Daí é só você clicar aqui em usar. E olha aqui, ó, já temos o ícone certinho, lindo. Tocando aqui, abre o AliExpress. Tá vendo que legal? A outra forma de você usar o My Icon é criar todos os ícones de uma vez só. E aqui, do It Yourself Icones. E aqui, gente, você pode criar todos os ícones de uma vez só. E é muito prático. Você vem aqui no maisinho, escolhe todas as imagens que você quer colocar, né? Como o cara do seu ícone, ó. Selecionei aqui alguns. Vou adicionar aqui em cima. Peguei aqui, ó, várias imagens. Tá vendo? E aqui embaixo, olha, você pode escolher se você vai querer um ícone aqui dentro da sua imagem. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira imagem, a gente pode colocar esse símbolo de música, ou de telefone, de câmera, de galeria, do que você quiser. Aqui é a mesma coisa, ó. E aí é só você ir passando aqui e ir colocando os ícones em cada uma das imagens. Depois é só você salvar aqui em cima, criar um nome para ele. Eu vou colocar aqui teste. Daí você vai tocar aqui em cima do resto, ó. E aí, tocando em cima de cada um desses ícones, você vem em escolher um app para vincular. Digita aqui o nome do app, ó. Câmera, por exemplo. E toca em usar. E assim por diante. Vem no telefone, faz a mesma coisa. Usar. Aqui na música, a mesma coisa. Nas configurações e assim por diante. E aqui, ó, tá todos os ícones que a gente acabou de criar. Incrível, né, gente? Eu amo muito esse aplicativo. A outra forma de você fazer os ícones é por esse aplicativo. Ele é muito bom também. É só você vir aqui nos apps, ó, aplicativos. Escolhe o aplicativo que você quer trocar o ícone, ó. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o Facebook. E aí eu vou tocar aqui em ícone, certo? E aí nessa página, eu vou vir aqui nessa opção de imagem da galeria. Toca aqui. Escolhe a imagem que você quer. Você pode até colocar uma imagem sua, se você quiser. Vou colocar, ó, essa foto minha para vocês verem que realmente dá para você colocar qualquer foto. Vou vir aqui no certinho. E olha, minha foto está aqui. Daí você vem aqui em estilo, ó. E você pode colocar como você quiser o seu ícone. Olha, tem várias formas. Eu sempre coloco esse ou esse, que eu acho que fica bem mais bonitinho. Vou colocar esse quadradinho. E aí é só você dar um certinho aqui em cima. Voltar para essa página. E quando você estiver nessa página... E aí é só você clicar aqui, ó, em criar atalho. Tocando aqui, ele já vai direto para a sua tela de início. E está aqui, olha. Muito, muito legal, né? Mano, eu adoro essas duas formas. E me conta aqui se você gostou dessa forma de fazer os ícones. E aí, amigos? Gostaram desse vídeo? Eu espero muito que sim. Se você assistiu até esse momento, comenta aqui para mim como fazer ícones. Que eu vou deixar um coração lá no seu comentário, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo lá para vocês. Até amanhã. Te espero aqui amanhã, tá bem? Então tá bem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho